Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer, uma plataforma com uma academia de ginástica cerebral 100% personalizada, que traz para você conteúdo sobre o nosso cérebro, as nossas capacidades e funções cognitivas. E hoje eu preparei para vocês um tutorial com uma navegação guiada pelo nosso site www.cerebralinfluencer.com.br. Aqui na página inicial do site, em destaque, temos um vídeo com a introdução ao treinamento de memória operacional com o Cogmed. Neste vídeo, você terá um panorama geral sobre essa ferramenta, validada pela neurociência e presente em mais de 20 países. O Cogmed possui três versões. O JM, com visual mais lúdico, indicado para crianças ainda não alfabetizadas. O RM, com visual mais parecido com o jogo, indicado para adolescentes e também para alguns adultos. E o QM, com visual mais limpo, indicado para adultos e idosos. Através destes links abaixo, você poderá clicar e conhecer melhor sobre cada um deles. Mais adiante, conheça os principais benefícios do treinamento, recomendado para quem deseja trabalhar a memória operacional, a atenção concentrada, o controle emocional, a agressividade, além de outras questões secundárias cobertas pela plataforma. Este treinamento pode ser feito por executivos que buscam melhorar as suas capacidades intelectuais, atletas de alta performance, que objetivam o aumento do foco, atenção e concentração, crianças e adolescentes diagnosticadas com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e adultos e idosos que lidam com o declínio de suas capacidades, tais como dificuldades de retenção de informação, perda da concentração e ansiedade. O Cogmed é o mais inovador treinamento de memória operacional. Trata-se de um programa com algoritmo personalizado para cada indivíduo, semelhante a um jogo, acessível por computador ou tablet, mediante a login e senha. Neste vídeo, você poderá ver uma demonstração completa com uma captura de tela da plataforma e alguns exercícios. Temos também os depoimentos de inúmeras pessoas que realizaram treinamento pela Cerebral Influencer. Não deixe de conferir esses vídeos em nosso canal do YouTube. Perda de memória, dificuldade de concentração, ansiedade moderada, baixo rendimento intelectual, lentificação do raciocínio, prejuízos na capacidade de socialização, dificuldades de planejar e executar tarefas e baixa autoestima. Caso você possua alguma dessas queixas, sim, este treinamento é recomendado para você. Conheça melhor o processo de atrofia cognitiva, baseada na lei do uso e desuso de Lamarck, nesse vídeo aqui. E o mais legal é que, através dessa plataforma, você terá acesso a todas as suas métricas, com gráficos, estatísticas e plano de treinamento. Você, por acaso, já ouviu falar em neuroplasticidade? Não? Então venha conhecer mais sobre essa incrível capacidade de adaptação e transformação do seu cérebro. Descubra por que o treinamento da memória operacional é para você. E baixe gratuitamente o nosso e-book com conteúdo exclusivo clicando neste link. Compare nessa tabela as opções do programa de treinamento. Escolha o ritmo e a intensidade do seu treinamento personalizado, selecionando a série mais adequada para você. A frequência semanal, o tempo de duração e a intensidade de treino, que pode ser mais rápido, moderado ou mais leve. Com tempos de conclusão que levam de 5 a 14 semanas. E planos de assinatura anual para acesso à academia de ginástica cerebral, com pagamentos mensais que não comprometem o limite do seu cartão de crédito. Em caso de dúvidas, confira nesta sessão as perguntas mais frequentes. E obtenha também links de acesso rápido ao Cogmed por computador, em seu navegador ou através do download do aplicativo em seu tablet, iPad ou Android. No menu superior da navegação do site, no link Cogmed, conheça a história da ferramenta, toda a trajetória e o pioneirismo do seu criador, um neurocientista sueco. A evolução completa da primeira ferramenta, desde 1999 até os dias atuais. E como essa descoberta científica está mudando a maneira de entender e superar os limites do cérebro. Além de histórias, pesquisas e muito mais. Nessa página com informações ricas e bem detalhadas sobre o Cogmed. Na aba superior do site, no link Cogmed, veja da mesma forma, em Evidências, os principais dados e informações sobre os transtornos de aprendizagem, como TDAH, dislexia e também descalculia. Informe-se sobre as comprovações científicas com inúmeras pesquisas realizadas com o Cogmed e a eficácia comprovada dessa ferramenta. E sobre os resultados já obtidos aqui no Brasil. Saiba quem pode se beneficiar, os índices de eficácia validados nas pesquisas e os efeitos esperados através deste treinamento. Ainda, no menu superior do site, no link Cogmed, clique em Treinamento para explorar a estruturação integral do protocolo 5x5x50, com um programa intensivo de ginástica cerebral de 5 semanas, 5 vezes na semana, durante 50 minutos. Assista ao vídeo em Destaque e inspecione neste botão os requisitos necessários do sistema operacional para acesso web ou via tablet do Cogmed. O local do treinamento pode ser em casa, na escola ou no trabalho, com otimização de resultados através de um algoritmo do programa que irá trabalhar no nível mais desafiador, porém, sem desmotivá-lo. E com pausas para descanso caso ocorram quatro erros consecutivos. Reveja as opções disponíveis de treinamento e tenha uma visão geral, mais abrangente neste vídeo. Compare as três versões do programa, suas indicações, quantidades e tipos de exercício. Descubra mais detalhadamente o Cogmed o Cogmed JM, indicado para crianças pré-escolares. Nesta sessão, temos alguns exemplos de exercícios e um vídeo com captura de tela da ferramenta. O Cogmed RM é indicado para adolescentes. Também possui algumas imagens de seus exercícios com uma interface de um robô e seu respectivo vídeo de demonstração. Mais abaixo, temos o Cogmed QM, recomendado para adultos e idosos, com uma interface mais limpa com 10 exercícios verbais e visoespaciais. E também um vídeo com a apresentação dessa plataforma. O Cogmed tem um incrível sistema de recompensas que irá mantê-lo sempre motivado em seus treinamentos. Um aquário na versão infantil que é preenchido mediante o progresso, com peixes e enfeites. E uma corrida de robô bastante desafiadora para os adolescentes. Nesta tela, disponibilizamos ainda informações passo a passo de como será realizada a configuração personalizada do treinamento, com a escolha da versão, a definição da série e duração dos blocos. O preenchimento das informações pessoais para calibragem do algoritmo e o acompanhamento à distância de seu progresso pela tutora da Cerebral Influencer. No menu superior de navegação do site, no link Cogmed, você encontrará as principais indicações do treinamento e quem pode se beneficiar dele, como estudantes, candidatos, atletas, executivos, crianças, crianças, crianças com TDAH, adultos e idosos. Além disso, no menu Cogmed, demonstramos as contra-indicações ao treinamento para indivíduos com quadros agudos de estresse, epilepsia fotossensível, transtorno opositor desafiador, ansiedade severa ou falta de tempo para o treinamento da memória operacional. Um vídeo com outras considerações importantes também é disponibilizado aqui nessa página. No mesmo link Cogmed, no menu superior, você terá acesso às referências bibliográficas das pesquisas e estudos da ferramenta e também à indicação de outras fontes de pesquisa. E na aba Contrato de Licença, você poderá, sobretudo, conhecer e fazer o download do contrato de licença do software Cogmed, com as suas cláusulas e vigência de 14 meses. A plataforma da Cerebral Influencer dispõe no menu superior do site, conteúdo sobre a neurociência, no link Nosso Cérebro. Conheça melhor esse fascinante órgão com 86 bilhões de neurônios, suas principais características com imagens e vídeos sobre o tema, abordando os aspectos evolutivos da teoria do cérebro triuno, dividido em cérebro reptiliano, sistema límbico e neocórtex. A importância da nossa capacidade de abstração, o ciclo do nosso comportamento com um vídeo sobre neurociência e emoções e a relação entre felicidade e a produção de neurotransmissores. E no menu superior, em Neurociência, no link Memória Operacional, compreenda de forma minuciosa o que é a memória operacional e também como ela atua. E confira a nossa analogia comparativa proposta com fins didáticos entre a memória operacional e a memória RAM, presente em equipamentos eletrônicos como computadores e celulares. Veja exemplos práticos de processos realizados pela memória operacional, as partes controladas pelo Executivo Central, o que ocorre em indivíduos com baixa ou com alta memória operacional, e também de forma abreviada um resumo sobre a nossa memória com a codificação, armazenamento e resgate de informações, os tipos de memória e muito mais. No menu superior, em Neurociência, trazemos informações sobre a neuroplasticidade, essa incrível capacidade do nosso cérebro de se modificar criando novas conexões neurais. Assista ao vídeo e descubra o que acontece em nosso cérebro durante o processo de neuroplasticidade e como uma intervenção externa é capaz de modificar totalmente o nosso comportamento. No link sobre, conheça melhor a Cerebral Influencer, especializada em memória operacional, nossos princípios, o treinamento de ginástica cerebral, nossa missão, visão e valores. Na aba Tutora Certificada, não deixe de assistir ao vídeo sobre a importância de uma tutora durante o treinamento cognitivo. Conheça também a tutora Cogmed Nathalie Goudaio, seu currículo e a sua história na psicologia. E aproveite para baixar gratuitamente o seu e-book sobre o treinamento da memória operacional, no link e-book. Para isso, basta preencher o seu nome e e-mail no formulário de cadastro e depois realizar o download do arquivo em PDF, no botão disponibilizado logo abaixo. Não deixe de visitar o nosso blog. Nesta área do site, abordamos inúmeros temas correlacionados às nossas funções e capacidades cognitivas, trazendo curiosidades, opiniões, depoimentos e conteúdos diversos da neurociência. Em podcast, disponibilizamos conteúdos em formato de áudio para que você ouça aonde quiser, através do nosso site ou pelos aplicativos da SoundCloud e Podcast Apple para dispositivos iOS. A obtenção da licença Cogmed pode ser adquirida online, no link Obter Licença. Antes de adquirir a sua licença, certifique-se de que você assistiu o vídeo sobre o treinamento de memória operacional com o Cogmed e esclareceu todas as suas dúvidas. Conheça nosso plano de assinatura anual com pagamentos mensais que não comprometem o limite do seu cartão de crédito. Clique no botão Configurar Treinamento para comprar a sua licença. Preencha as informações do formulário, concorde com os termos de licença e envie os seus dados. Selecione a melhor opção de pagamento para você e pague com segurança através do PayPal, com débito recorrente em seu cartão de crédito durante o período de vigência selecionado ou com desconto de 10% para pagamento à vista. Em até 3 dias úteis, você receberá o seu login e senha de acesso Cogmed, juntamente com as instruções de agendamento da sessão inicial online e demais materiais de informações complementares. Em casos de dúvida, assista ao vídeo passo a passo de como obter a sua licença em nosso canal do YouTube. Invista agora mesmo no seu cérebro. Muito obrigada! Tchau! 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 Tchau!